Olá, no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a conquista dos Astecas, através do espanhol Cortés, se gostar do vídeo se inscreva no canal. No ano de 1519 Cortés conheceu Jerônimo de Aguilar, ao chegar no México, este homem conhecia a língua local, e ajudou na comunicação de Cortés. A expedição continuou até chegar ao rio Tabasco, lá, encontraram resistência indígena, a qual suscitou a Batalha de Centra. Após a Batalha e a Vitória dos Espanhóis, as autoridades de Tabasco ofereceram presentes a Cortés como tecidos, iguarias e mulheres indígenas. Entre estas mulheres, estava Lama Linche, que viria a ser uma figura importante e controversa na conquista do México, pelo seu conhecimento dos costumes e riquezas do Império Asteca, da língua maia e do náhuatl, servindo como intérprete e conselheira, além de amante de Hernán Cortés. Em Vera Cruz, Cortés começou a receber os mensageiros de Montezuma logo, Cortés percebeu que o Império Asteca possuía atritos com outros povos meso-americanos. Começou então a elaborar estratégias e fazer alianças com os povos rivais, como os Totonacas, povo que deu aliança militar na conquista de Tenochtitlán. Cortés também fez aliança com os indígenas da região, de Tlaxcala. Em outubro de 1519, Cortés chegou a Cholula, segundo as crônicas, uma anciã e alguns sacerdotes do templo de Cholula, alertaram Hernán Cortés sobre uma cilada, e imediatamente ele reagiu contra os indígenas da emboscada, causando o que ficou conhecido como o Massacre de Cholula. Em 8 de novembro de 1519, o contingente de Cortés chegou a Tenochtitlán, e logo o encontro entre Cortés e Montezuma foi realizado. Montezuma acreditava que Cortés seria o enviado de Quetzalcote, deus asteca que teria, finalmente, voltado. Montezuma tratou bem Cortés, e aceitou seu domínio. Dias depois da chegada dos espanhóis, Cortés entrou de novo, em ação e fez de Montezuma prisioneiro. Em maio de 1520, Pânfilo de Narváez, que havia sido enviado ao México pelo governador de Cuba, Diego Velásquez, com o objetivo de interromper a invasão de Cortés Cortés, então partiu com seus aliados, para combater os inimigos recém-chegados. Atacou o acampamento inimigo, e conseguiu convencer os homens de Narváez a se juntarem a ele. Com promessas de riquezas e cargos, Narváez voltou para Veracruz com o restante de sua tropa, enquanto isso, em Tenochtitlán, durante a ausência de Cortés, Pedro Alvorado comandou a masacre do Tempo Maior. Cortés retornou a Tenochtitlán em 24 de junho de 1520, e convenceu Montezuma a tentar apaziguar a revolta dos indígenas. Entretanto, enquanto falava com o seu povo, Montezuma foi atingido por uma pedra, e, dias depois, morreu em decorrência do ferimento. Forçados pela situação desesperadora, e pelo crescente número de espanhóis mortos e feridos, Hernán Cortés decidiu deixar a cidade do México, na noite de 30 de junho de 1520, que ficou conhecida como a Noite Triste. Em 8 de julho de 1520, os espanhóis finalmente chegaram a Tlaxcala para se refugiarem, e se organizaram para atacar Tenochtitlán, e também onde Cortés recebeu reforços, para compensar as perdas ocorridas, durante a noite triste, no final de maio de 1521, a cidade de Tenochtitlán foi sitiada, durante, 75 dias pelas tropas de Cortés, após a captura e morte do último rei azteca, Qualtemoque, a conquista foi consumada. Foram cinco as cartas escritas por Cortés que chegaram ao rei Carlos V, elas informavam a colonização, e foram escritas entre 1500 e 19 e 1526, essas cartas, são, hoje, importante fonte para o estudo da conquista do México, e da figura controversa, que é a de Cortés, visto ao mesmo tempo como herói e conquistador cruel.